Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. Então se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas sobre a gestão do seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje aqui vamos falar sobre direito do trabalho, um assunto também que sempre recebemos muitas perguntas aqui no programa e quem está conosco é uma pessoa que sabe muito sobre o tema, um grande especialista, doutor Marcelo Amigliato de Jesus, seja muito bem-vindo. Olá João Batista, tudo bem? Me permita fazer uma saudação especial a quem nos acompanha aí pela telinha da TVE, ao pessoal que curte a página da TVE no YouTube também, quase 77 mil inscritos, isso é importante, muitas vezes se perde uma informação aqui, vai lá e se busca novamente a informação, se compartilha a informação, também deixar um grande abraço a nossa equipe técnica e nossa produção. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta que é do telespectador Paulo. Ele falou o seguinte, sou aposentado por invalidez permanentemente e judicialmente. Trabalhava em uma empresa em Porto Alegre que tem sua matriz na cidade do Rio de Janeiro, sendo que a mesma pertence a uma empresa estrangeira em Portugal. A empresa que eu trabalhava aqui, encerrou-se o CNPJ e a do Rio deve encerrar as suas atividades também, consequentemente encerrando o CNPJ. A empresa entende que assim ela quer que ela passa a não ter mais o compromisso do pagamento do plano de saúde que era pago devido à suma 440 do TST. A minha pergunta é, se de fato a extinção do CNPJ a empresa estrangeira se livra de qualquer responsabilidade em relação ao plano de saúde para aposentado por invalidez permanente, doutor Marcelo? Vamos lá, seu Paulo. De fato nós temos a súmula 440 do Tribunal Superior do Trabalho que garante aos trabalhadores que estejam afastados tanto em auxílio doença quanto aposentados por invalidez, a manutenção das mesmas regras do plano de saúde. Então, aquele trabalhador que precisou se afastar, que está aposentado por invalidez, ele tem por força dessa súmula a manutenção das mesmas condições. Ele vai pagar a sua cota parte exatamente como pagava se empregado fosse. O problema, seu Paulo, é que também existe uma súmula, a súmula 173 desse mesmo Tribunal Superior do Trabalho, que fala que o encerramento das atividades extingue automaticamente o contrato de trabalho. Ou seja, o encerramento das atividades empresariais num país acaba com toda e qualquer obrigação dessa empresa de manutenção do contrato de trabalho. A empresa vai lá, vai fazer a rescisão do seu contrato de trabalho e não haverá nenhuma obrigação suplementar em relação ao plano de saúde. O plano de saúde, a manutenção do plano de saúde não subsistirá ao fechamento da empresa. É isso que está previsto lá na súmula 173 do TST. Ah, mas a empresa tem ainda a matriz dela em Portugal. Mas não, infelizmente não. Como regra geral, as empresas para serem atingidas pela legislação brasileira, elas precisam ter uma sede no Brasil. Nós vimos aí há pouco tempo uma questão com uma rede social, que retirou seus representantes do país, enfim. Então, como regra geral, para que uma empresa possa sofrer a aplicação da lei brasileira, ela precisa ter, sim, uma sede aqui no Brasil. No momento que essa empresa fechou as suas sedes aqui no Brasil, não haveria mais essa possibilidade de manutenção do seu plano de saúde. Você poderá, nessa hipótese, buscar ou uma portabilidade do plano de saúde, ou então assumir também a sua parte no plano de saúde para mantê-lo. Só dessas duas formas, porque a empresa não terá mais obrigação legal nenhuma de contribuir para esse plano de saúde, infelizmente. Muito bem. Agora temos a pergunta da telespectadora Joyce. Ela fala o seguinte, existe limite de número de atestados para que eu possa apresentar a empresa sem ser prejudicada? Não. Eu estou partindo do pressuposto que nós estamos falando aqui de um atestado médico válido, não objeto de fraude e que ateste efetivamente a incapacidade do trabalhador. Esse atestado médico não há limite, não há limite de apresentação. E como é que funciona? O atestado, se ele for até 15 dias, não haverá um afastamento previdenciário, a empresa paga esses 15 dias, depois busca o ressarcimento. Se esse atestado for superior a 15 dias, aí haverá um afastamento previdenciário, uma perícia junto ao INSS e a concessão de um benefício. Também é importante dizer que dentro de um prazo de 60 dias, a soma de atestados médicos individualizados, se essa soma também ultrapassar os 15 dias, também a empresa poderá promover o afastamento desse trabalhador. Mas de forma alguma pode prejudicá-lo. Por quê? Porque nós sequer sabemos, muitas vezes é na própria empresa a origem de uma doença. Uma empresa com uma sala pouco arejada, aí vem lá um, pega, está com Covid, está com algum resfriado, passa para todo mundo, dentro da própria empresa. Então, o trabalhador não pode ser punido por estar efetivamente incapaz para o trabalho. E esse recado é para você, para todo aquele trabalhador que tenha indícios de ter sofrido uma despedida sem justa causa por conta da apresentação de atestados médicos verdadeiros. Aquela pessoa que o trabalhador foi lá, teve um problema de saúde, colocou um atestado, continuou trabalhando, teve um outro problema de saúde, colocou um atestado e foi despedido, uma despedida numa sequência de atestados pode estar encobrindo um ato de discriminação por parte do empregador. Então, atenção você que foi despedido por atestados médicos válidos, logo após o seu retorno, busque um advogado para verificar se essa despedida foi objeto de uma discriminação prevista lá na Lei 9.029 de 1995 ou não. Então, caso tenha sido objeto de uma discriminação, você poderá buscar inclusive a sua reintegração ao emprego com pagamento de indenização por danos morais. É aquela coisa, né João? A empresa que despede um trabalhador, estando ele realmente incapaz do trabalho, no momento que mais precisaria de um acolhimento, ela está absolutamente errada, como também está errado aquele trabalhador que usa indevidamente atestado médico, que forja atestados médicos. Então, por uma situação de maior moralidade no nosso país, a gente tem que brigar por aquilo que realmente é correto e justo. Doutor Marcelo, quando o senhor fala assim, a pessoa apresentou atestados em um período de 60 dias que ultrapassa 15 dias. Esse afastamento, ela vai encaminhar assim que é afastada pelo INSS e vai receber pelo INSS depois disso? Exatamente. E faltou uma informação preciosa aí. Precisa ser pela mesma doença, pela mesma doença. Então, eu estou lá em um período de 60 dias, apresento um atestado de dois dias para a doença A, depois apresento um outro de oito dias pela mesma doença A, volto a trabalhar, depois apresento um outro de seis dias pela mesma doença A. A soma deu 16 dias. A empresa, se esses 16 dias forem dentro dos 60, a empresa pode promover o encaminhamento daquele trabalhador para a perícia do INSS. Muito bem. Temos agora a pergunta de um telespectador anônimo. A minha empresa tem atrasado o pagamento dos nossos salários há dois meses. Isso fez com que eu pagasse algumas contas em atraso com os juros. Posso cobrar da empresa os juros que eu paguei, doutor Marcelo? Evidentemente que sim. Nós temos o artigo 927 do Código Civil, ele é muito mais do que um artigo, ele é um princípio de direito, é o princípio da reparação da responsabilidade civil, que diz que toda aquela pessoa que comete por ação, omissão voluntária, negligência, perícia ou imprudência, um ato ilícito que provoque dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E é exatamente isso. Eu, empregador, quando decidi montar a minha empresa, eu aderi ao artigo 2º da CLT, que está lá no início, já para deixar bem destacado, que diz que o empregador é aquele que, dirigindo, assalariando, assume os riscos do negócio. O empregador não pode transferir os riscos do negócio para o empregado. Atrasou, estou com dificuldade na minha empresa, eu que busque um empréstimo e eu que pague os juros. Mas eu não posso transferir para o meu empregado o pagamento desses juros. Então, é possível, sim, pedir qualquer dano material resultante desse atraso. E também existe uma súmula do nosso Tribunal Regional do Trabalho, a súmula 104, que diz que o atraso reiterado no pagamento de salários sujeita o empregador ao pagamento de uma indenização por danos morais em reípsa, pelo simples fato do atraso ser reiterado no pagamento de salários. Não pode o empregador transferir ao empregado os riscos do seu negócio. Bom, então agora a pergunta, acho que a última pergunta do bloco, que é de uma anônima. Para fazer a denúncia de assédio moral, eu devo ir ao RH da minha empresa ou existe um outro caminho, doutor Marcelo? Vamos lá, pergunta interessante. Nós tivemos uma lei 14.457 de 2022, que é o programa Emprega Mais Mulheres. E dentro dessa lei se criou uma obrigação para essas empresas que aderirem a esse programa Emprega Mais Mulheres e que tenham a CIPA, constituída a CIPA dentro dessa empresa, a obrigação de criarem um canal de denúncias para assédio sexual e outros tipos de assédios, de violências. Então, já existe uma obrigação para essas empresas que aderiram a esse programa de manterem um canal de denúncias permanente para esse tipo de problema, de assédio sexual, assédio moral no trabalho. Também é uma obrigação de capacitação dos seus empregados, cursos, elaboração de cursos para que as pessoas compreendam de maneira mais correta como funciona, o que é o assédio, quais são as principais formas de assédio, como evitá-lo. Então, existe já um regramento para que as empresas adotem e vejam isso com a devida importância que merece. Então, assim, se a sua empresa tem CIPA, ela já deve ter um canal de denúncia. Se ela não tiver CIPA, você pode ir tanto para o RH como, caso se sinta mais segura, você também poderá fazer uma denúncia anônima pela internet, no site do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul. MPTRS Denúncia. Você clica lá no buscador, o primeiro link aparecer, você será direcionada para essa denúncia, uma denúncia anônima, você vai colocar lá o que está acontecendo, e o Ministério Público do Trabalho vai chamar essa empresa, fazer um ajuste de condutas com essa empresa, obrigando provavelmente essa empresa a prestar cursos e palestras sobre esse tema que hoje em dia é tão caro a todos nós e traz muitos problemas para todo mundo aqui, tanto para empregadores como para empregados, principalmente para os empregados. Muito bem, sempre com ótimos esclarecimentos aqui, doutor Marcelo, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta, lembrando que você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou também pelo nosso WhatsApp, 51-985-946-773. Hoje aqui estamos falando sobre direito do trabalho, aqui com o nosso grande especialista, doutor Marcelo Armigleto de Jesus, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa próxima pergunta, que é do telespectador Eduardo. Eduardo, é comum o meu chefe marcar reuniões após o meu horário de trabalho. Ele pode fazer isso, doutor Marcelo? Vamos lá, Eduardo. O empregador, ele até pode marcar uma reunião fora do horário de trabalho. O que ele não pode é obrigar aquele trabalhador a comparecer naquela reunião marcada fora do horário de trabalho. Ou seja, o trabalhador que não puder comparecer, ele tem todo o direito, do ponto de vista teórico, ele tem todo o direito de dizer, olha, eu tenho um compromisso, eu tenho uma aula de inglês, eu tenho que buscar a minha filha no colégio e eu não poderei comparecer. E essa negativa do trabalhador não poderá ser punida de qualquer forma. Não poderá haver advertência, muito menos suspensão e muito menos justa causa. Então, eu posso me recusar a participar dessas reuniões, do ponto de vista teórico. A gente sabe que entre a teoria e a prática existe uma diferença, mas, teoricamente, a minha recusa ao comparecimento dessa reunião não pode resultar em absolutamente nenhuma punição. Não posso ser punido pela recusa justamente porque está fora do horário de trabalho. Se ele quiser, se o empregador quiser que as pessoas compareçam, todas elas compareçam à reunião, se ela é importante e exige o comparecimento de todos, ele que marque essa reunião durante o horário de trabalho e não fora do horário de trabalho. Agora, caso eu compareça nessa reunião, evidentemente que, por ser uma reunião de trabalho fora do horário de trabalho, isso implica no pagamento de horas extras, horas extras, ou então, na utilização do banco de horas, eu fico até mais tarde num dia e no outro dia eu ganho uma folga ou saio mais cedo, é evidente que essas reuniões de trabalho fora do horário de expediente, elas devem ser computadas como jornada de trabalho e, assim, consideradas para pagamento de horas extras. Muito bem. Agora temos a pergunta da senhora Marta. Sou um vendedor em uma farmácia e sempre tem que controlar prateleiras para ver se não está faltando produto ou se tem algum produto com validade vencida ou a vencer. Isso não seria acúmulo de função, doutor Marcelo? Não, doutora Marta, não seria acúmulo de funções, tá? Isso está lá no parágrafo único do artigo 456 da CLT, que diz que o trabalhador se obriga, mesmo inexistindo uma cláusula específica, a toda e qualquer atividade que seja compatível com a sua condição pessoal. É compatível com a condição pessoal de uma vendedora na farmácia verificar a validade dos produtos? É evidente que sim. Inclusive é crime vender um medicamento vencido. A lei 8.137 de 90 diz que é um crime com pena de 2 a 5 anos de detenção. Então é inerente à figura do vendedor não vender um medicamento vencido. O fato do empregador pedir que você tenha esse controle de vencimento de medicação, dos medicamentos, para não expor a riscos um paciente, uma pessoa, um cliente da farmácia, está evidentemente compatível com a sua função de vendedora. Então não haveria, nesse caso específico, qualquer possibilidade, a meu juízo, de um pedido de plus salarial, um acúmulo por acúmulo de funções. E essa questão também de verificar se está faltando produtos também, né? Exatamente. Faz parte, dentro do contexto, todas aquelas funções, é o que está lá na redação do parágrafo único do artigo 456. Todas aquelas funções, ainda que não tenham sido lá previamente estabelecidas no contrato de trabalho, mas desde que elas sejam compatíveis com a condição pessoal daquele trabalhador, elas poderão ser agregadas sem que isso configure um acúmulo de funções. Bom, agora temos a pergunta da Camille. Estou em dúvida sobre o seguinte, no dia que folgamos, no domingo, a empresa precisa nos dar folga durante a semana? Vamos lá, Camille. Como é que funciona a regra geral, né? A regra geral é que o sábado é considerado um dia útil e nós temos, durante a semana, um dia de descanso semanal, que é o conhecido descanso semanal remunerado, que a Constituição, lá no artigo 7º, estabelece que deve ser preferencialmente gozado aos domingos. É assim que funciona. Então, nós temos seis dias de trabalho e um dia de descanso. Seis dias de trabalho e um dia de descanso. Se o empregador lhe deu descanso no domingo, não há uma necessidade de lhe dar um outro descanso em outro dia da semana. Há menos, evidentemente, que você tenha um crédito de horas extras em função do banco de horas. Aí, bom, aí ele pode até dar duas folgas na mesma semana. Mas, como regra geral, é uma folga semanal, que é o chamado descanso semanal remunerado. Para cada seis dias de trabalho, um dia de descanso. Seis dias de trabalho, um dia de descanso. Bom, temos agora a pergunta do Mário. Tenho uma hora de almoço e algumas vezes preciso sair durante esse tempo para resolver alguma coisa. O meu gerente sempre faz cara feia e já chegou a dizer que tem que ficar na empresa. Ponde um negócio desses? Se eu bati a saída para o almoço, o tempo é meu e eu faço o que eu quero. Correto, doutor Marcelo? Exatamente. É correto, Mário. Exatamente isso. O que é o intervalo? O intervalo é o espaço entre dois pontos. No caso, é o espaço entre o fim de uma jornada e o início de outra. Dentro desse período de intervalo, não deve haver trabalho. Evidentemente que não deve haver qualquer tipo de trabalho. Senão, nós não estaríamos diante de um intervalo. Isso acontece também, é muito comum acontecer com os porteiros de condomínios, de empresas, principalmente os porteiros noturnos. que não se permite que eles saiam às 10 da noite, das 10 às 11, para fazer uma janta num shopping e depois retornem para a portaria do edifício. Não existe essa permissibilidade. Ou seja, o cidadão vai ter que almoçar no próprio local de trabalho. Isso não é intervalo. O intervalo é, está aqui a tua uma hora, faz da tua hora o que tu quiser fazer. E isso é um intervalo de verdade. Então, nessa situação, ela está em uma situação irregular. Existe já a figura da possibilidade de indenização da hora intervalar para algumas escalas. Por exemplo, a 12 por 86 é possível. A figura da indenização da hora intervalar, justamente porque se sabe que algumas categorias não se permite que elas saiam, que elas abandonem o local de trabalho. É uma situação irregular. Você teria, sim, o direito de deixar o local de trabalho para fazer o que você quiser, sair para jantar, enfim, fazer o que você quiser, desde que retorne no horário previsto para assumir o posto. Muito bem. Temos agora a pergunta do Santiago. Santiago, entreguei um atestado e foi-me cobrado a Ocid. A empresa pode exigir esse tipo de informação no atestado, doutor Marcelo? Não. A empresa não pode exigir esse tipo de informação no atestado. Muito se debateu, muito se discutiu, mas a jurisprudência atual do Tribunal Superior do Trabalho diz que afronta o direito à honra, à intimidade, à colocação do CID, da classificação internacional das doenças, no atestado médico. O próprio médico, quando ele vai colocar o CID, ele pede autorização para o paciente, ele pede para o paciente assine junto, autoriza a colocação do CID. Então, a empresa não pode exigir que conste o CID no atestado médico do trabalhador. Uma questão de privacidade. Até pensei que até muitos planos de saúde até exigem que você tenha o CID, mas, claro, para o trabalho não é... Seria até uma invasão de privacidade, no caso. Exatamente, é considerado como uma invasão de privacidade. Isso traz reflexos também, porque o empregador lembra daquela regrinha dos 60 dias se apresentar atestados desde que seja da mesma doença. Mas e como é que a empresa vai saber a doença se não é obrigada a colocar o CID? Então, na verdade, a gente só vai descobrir que CID se trata em um determinado afastamento quando o INSS coloca o INSS sim, lá no laudo, que é um laudo restrito, aí sim consta o CID. E é nesse momento que a empresa vai saber a que CID se refere aquele afastamento. Bom, temos agora a pergunta de um anônimo, acho que é a nossa última pergunta. Fui reclamar para o meu gerente de uma coisa que eu considero errada no trabalho. E ele me disse que, se não estou satisfeito, que peça demissão. Fiquei chocado com essa atitude dele, doutor Marcelo. Eu também ficaria, João Batista, eu também ficaria, veja só, empresários e empresários. Eu vi uma vez uma entrevista do Roberto Justus que ele disse que ele aprende muito mais e a informação é muito mais valiosa na despedida do que na admissão. Porque é na despedida que o trabalhador fala coisas sobre a tua empresa que talvez ele não tivesse a coragem de falar durante o período que ele está lá. E é com isso que tu vai aprender com os teus erros. Então, essa trabalhadora, mesmo não tendo sido despedida, ela está levando uma informação para o empregador, dizendo, olha, para mim isso aqui está errado, poderia ser feito dessa forma. E o empregador se recusa a escutar. Esse é o problema. Eu posso não concordar com ela. Estou no meu direito, eu, lá no artigo 2º, que dirijo o meu negócio, mas não escutar um trabalhador, deixar de escutá-lo, isso é uma desumanidade. Nós estamos caminhando para um processo de desumanidade, infelizmente, e isso não está correto. Não é fácil. Mas também, muitas vezes, o pessoal também está aprendendo, às vezes a pessoa entende que falar dessa maneira vai botar ordem, no fim, isso acaba até prejudicando, na verdade, a gestão dele na empresa. Com certeza. Bom, doutor Marcelo, queria lhe agradecer pelos ótimos esclarecimentos, também agradecer a nossa qualificada audiência, muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.